Bom dia, e a gente vai cantar em 21 igreja, em 21 de alegria como sempre, na palma da mão, filha, a senhora! Hoje vai ser uma festa, vamos em Guaraná, o gosto de calacê, é o seu vale e o sábado. Vamos festejar, nos amigos nos ceder, e felicidade de amor e doação. Que a sua vida seja sempre nossa emoção, bate, bate, palma, que é hora de cantar, agora tudo junto, vamos lá, quero ver! Parabéns, parabéns, hoje é esse dia, que dia é mais feliz, parabéns, parabéns, novamente que a gente quer viver. É Pique, 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 é Rala, 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 é Rala! Bate, bate, pau, porque é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente, que a gente quer viver É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Bate, pô, parabéns Parabéns, parabéns